E aí pessoal tudo bem? Não satisfeito com os vídeos sobre a Canon SX400is, por não mostrarem fotos tiradas pela câmera, resolvi tirar umas fotos e fazer este vídeo. Para ajudar vocês a decidirem se esta câmera serve ou não para seu interesse, em breve postarei um com gravação de vídeo com eu mesmo falando. Dessa vez não deu, porque 2 da manhã, se eu fizer algum barulho os vizinhos vão acordar. Mas vamos para as fotos, no início são fotos tiradas de pássaros na praia durante o dia, e no final tem umas à noite com pouquíssima luz. O zoom da câmera é razoavelmente bom, pois eu estava longe dos pássaros, e mesmo assim deu para tirar umas fotos bacanas. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. A noite não fica tão bom, mas isso já seria querer demais para uma câmera tão barata em relação às outras. Amém. Até a próxima, valeu!